Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games, meu nome é Afner Dorfey e por hoje aqui prosseguimos com a série de Valiant Hearts The Great War jogada no PC pela plataforma da Oplay, né? E galera, vamos continuar então aqui, estamos agora no capítulo 2, etapa 2, né? Na etapa 1 que eu joguei em Paris, acabei jogando até a parte do cancan de táxi, né? Que eu pensei que fazia parte da primeira etapa, né? Mas não tem problema, é uma etapa sem relíquias, né? Pra coletar. Então vamos lá, essa etapa de hoje aqui vai ser bem curta, né? Então, bora lá partir. Etapa 2, capítulo 2. Essa parte aqui a gente tem que desviar de obstáculos, né? Ah, isso é merda. E aí O que é isso? O que é isso? Mano, esse game é uma arte, é muito bonito esse jogo. Então é isso galera, se gostou deixe seu like e seu compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e falou!